E aí, pessoal? Olha esse bolo que eu fiz. Simples, né? Mas ele é bonitinho. Mas eu não esperava o que ia acontecer com ele. Na hora que eu entreguei o bolo, a moça deixou ele cair da caixa. Olha como que ele ficou. Despencou todo, o recheio saiu, entortou todo. Mas eu fiquei com dó e falei, pode deixar que eu vou consertar. Volta daqui a pouco. Aí vou mostrar pra vocês como que foi. Nesse momento aqui, eu já tinha consertado com a parte de cima. Colocado, como que eu falo, a parte que despencou, né? Porque aí eu falei assim, não, eu vou filmar o restante que não dá nem pra acreditar. Mas aqui eu já tinha colocado, eu tô retirando o excesso de chantilly pra começar novamente o acabamento. Aí vou tentar nivelar novamente, né? Dar aquela filmada no bolo. Só não vai dar pra fazer o mesmo a decoração. Mas eu vou tentar fazer o mais próximo possível. E porque não dava tempo de fazer outro bolo. Já tava na hora da surpresa da pessoa. Mas são momentos, né, pra gente se testar, pra gente ver até onde a gente consegue ir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto